Bom dia para todos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem curta e que essa mensagem possa ser repetida na mesa de Shavuot, porque as mulheres preparam com tanto carinho tudo na cozinha, seja comida de leite ou de carne, cada um conforme o costume dele, e falta das vezes um tom na mesa, e eu queria deixar para vocês duas mensagens aqui potentes. A primeira é a seguinte, a gente sabe que, mérito das Moroth, que sempre ensinaram a gente quando pequenos, na festa de Shavuot a gente conhece o fato que a Torá foi dada numa montanha pequena. As montanhas começaram a brigar e a Kadosh Baroh Hu escolheu a menor das montanhas. Queria fazer uma perguntinha para vocês. Por quê? A resposta é óbvia, Ramim nos dizem para ensinar a humildade. Mais um minuto, se fosse para ensinar a humildade de verdade, então por que não escolher um vale? A Uô, que é uma depreciação, é muito mais humilde do que uma montanha baixa? Eu acho que a resposta que tem aqui, queridos, é uma mensagem muito poderosa. E de novo, para falar na mesa do Ion Tov em algum momento, que a Shem escolheu uma montanha mais baixa porque falou o seguinte, tem que ser humilde, mas o Ioudi, para poder viver nessa vida, cada um de nós tem desafios, tem algumas lombadas, alguns obstáculos, a pessoa primeiro precisa ser uma montanha. Depois que a pessoa se sente como uma montanha, alguém que é saliente no mundo, alguém que faz a diferença, alguém que sem ele, sem você, o mundo não seria igual. Como disseram já nossos sábios, que desde que você foi criado, a Kadosh Barohu decidiu que o mundo não consegue mais existir sem você. Ou seja, a Shem fala para a gente o seguinte, olha, tem que ser uma montanha mais pequena. Primeiro o Ioudi precisa sentir uma montanha. Depois que ele sente que ele é uma peça do quebra-cabeça, desse mundo maravilhoso, e sem essa uma peça o quebra-cabeça não está completo e cada um tem que procurar a função dele nesse mundo junto com a Torá Kadoshá, aí sim, a pessoa tem que ser uma montanha baixa, humilde. Eu queria fazer um segundo e último comentário para terminar, é o seguinte, tem outra passagem muito famosa referente a Shavuot, todo mundo conhece, que o Passuk, eu costumo dizer que até qualquer Ioudi ou não Ioudi conhece essa. Olhem que interessante, está escrito que o povo Ioudi estacionou na frente da montanha do Har Sinai para receber a Torá. E obviamente que nossos sábios percebem que a palavra Ioudi estacionou está no singular, não estacionarão, ele estacionou. Pergunta aos sábios porquê, aí todo mundo conhece que está escrito que a gente estacionou lá como um povo único, com união, para receber a Torá, um ingrediente importante. Queria deixar uma pergunta para vocês de lição de casa. Foi lá que o povo estacionou de forma única e singular? Um minutinho, poucos dias atrás a gente saiu do Har Sinai do Egito, a gente saindo do Egito, a gente se depara na frente do mar. De repente o povo também estava junto, um povo só. Houve inúmeras ocasiões no Egito, na saída do Egito, onde a gente estava como um povo só. Porque a primeira vez que nossos sábios pulam da cadeira e dizem, uau, no singular, que magnífico, que união. Mais um minuto, quando a gente estava na frente do mar, para atravessar o mar na saída do Egito, a gente também estava lá como um povo só. Boa pergunta. Escutam na mesa de Yontov e talvez mandem a resposta para a gente uma oportunidade. Haksamer, festa maravilhosa para cada um de nós. Tchau. 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 Tchau.